Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Firmeza total, graças a Deus, tudo certo Casa quase toda pintada, é É isso aí, haja dinheiro, haja escapamento pra vender Mas é isso aí, bom dia, bom dia, ótimo dia a todos Que dê tudo certo Possamos resolver os nossos problemas Sempre deixo de encarar ninguém Isso é o mais importante de tudo Ah, a casinha bonitinha, né, simplesinha Ai caralho, a minha parte deu uma melhorada Ah, os caras voltando com força total É isso aí, mano Sem seta na bike não, mano Dia lindo, hein, maravilhoso, obrigado Deus Por permitir que mais um dia Acordei Acordei para trabalhar Eita, nós Sol, 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 tá frio, hein, mano Tá frio pra cacete Então é isso aí, obrigado a todos vocês Aê, por fazerem companhia Obrigado a rapaziada que veio na loja ontem Obrigado, obrigado E aqui a obra, meio devagar hoje, é É, estranho, né, mano Meio devagar e tá lotado Carro parado do lado esquerdo, mano Celo Nem tinha visto, mano Ciclomassa, vai pra onde? Grupo atento Grupo atento Ander Hum Uh Uh My Uh Um Uh Uh Frio Já visto uma luz piscando, falei cara, já chega a polícia escondida atrás da árvore Obrigado, pariu Ai, fodeu, titio Corredor ainda é a truma, filhão Caralho, sol na lata Caralho, sol na lata Sol, sol na cabeça, hein mano Caralho 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 Sai do chão, mano Sai do chão Aula presencial, mano Caralho Caralho Fin Vamos lá. Eita, o frio da porra, mano. Eita, o frio da porra, mano. A firmeza total, um ótimo dia a todos. Vamos lá, continuando na nossa empreitada. Acabaremos o telhado hoje ali. E é isso aí, vamos que vamos. Até o próximo vídeo.